Aí pega a visão, MCG, Talibã e MC Breno É barulho louco, tropa da povo e não tem caô naquele pique MCG, Talibã, MC Breno Lançando medrezinho pra toda rapaziada do complexo da providência Pega a visão, nós tá lazer, nós tá no dia a dia Nós não tá aqui, ator, se tenta babar E aí, Lucas Oliveira, passa a visão da providência Pra esses filhos da puta se ligar de onde é que é o trem Me avisa aí que nós é pouco, mas nós é louco, velho Os criagos já não estremeceu o batalhão É, já te falei, se tenta se complicar Só os loucos na pista, tá ficando na boca Baixa, men, quero esteirina de ar Ah, ah, que o dor deixou o bom de arregadão de melhota Tudo que eu mais quero é ver o São Carlos vermelha gritar Tá lazer, é nóis que tá Que a providência é a nossa família Nós tá lazer, é nóis que tá E o MB é a nossa família Nós tá lazer, é nóis que tá E o fogueteiro é a nossa família Porra, é nóis, caralho E aí, MC Breno, passa a visão, cumpadi É o bicho, Gê, faz a continuidade no teu papo Sem neurótico, é o trem Os verme, os verme, os verme querem tentar na favela Entre becos e vielas, sabe que é difícil pra entrar Porque é que os cria é preparado a reggae baladinha Se você for meu lá pra cantar Os cana entrou em desespero Viu que os cria é certeiro Pensaram, tá ligado, né? Pega o jeito, errar pro caô O da bichinha me falou Que os cana peitou Relaxa, tá tudo tranquilo Relaxa, não bate caô Se mexer com o 2VC Aí que o caô formou Relaxa, tá tudo tranquilo Relaxa, não bate caô Se tentar a providência Sabe que o caô formou É que o bagulho é louco Quem é isso? Acho que é um bicho Complexo da PV Tem acenal de passado Pô, puta que pariu, caralho Tu deixa eu te dizer Vem pra cá, rima na hora É ele MCG que bota o couro pra comer Hoje ele tá pra concorrência Respeita essa porra Eu tô embalado a providência Etrei, é o centro, porra Só quem sabe essa? Tá ligado, né? Só pra soltar o vermelho Passou no céu do centro Alemão viu de longe Sabe que o clima tá tenso Parou o presidente Vagas parou a central O batalhão se assustou Quando escutou o parafal Os amigos tudo pesado Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se ligar aí Esse é o Lucas Oliveira Isso a Globo da Mostra Vai dar continuidade Vai dar continuidade Se o bagulho O birimbola Sai do fuzil do Bob Mas dá barão pra surradinho Eu tô junto a tudo doce Sabe que os que aqui é brabo E larga de meia a dois Aqui nós tá pesadão Vários mente de noventa O dois que mandou avisa Que nós já voltou, né, porra Prepara o seu radinho Seu colher de sua toca Porque a proximista São juramento e a coroa Aqui o pau quebra de verdade Trava e bala o dia inteiro Conexão é pesada Com falha de fogueteiro Só quem sabe, porra Vem que vem É o centro Bota a cara pra morrer Os criata pesado Quem mandou dorbecer É o centro E nós, e nós, e nós tá assim Mó saudade dos irmãos Liberdade pros irmãozinhos Mó saudade dos irmãos Liberdade pros irmãozinhos Debre, manda nó Despilotou Tacou na seda, tá ligado? É o bicho É o trange Naquele pique Parceira do buraco Tá ligado? Na Brasília Sempre gosto de dar um doce Com os amigos, tá ligado? Liberdade pra todos os amigos Privados do sistema Do comando vermelho, tá ligado? Só a liberdade, merda Despilotou Tacou na seda Apertou e fez o balão Vida suave, tá bom Mas não tá tranquilo, não Atividade aqui na prova E ao passar no morrão Onde entorrando tudo Cria não é criado A maior covardia É da golpe de estado Ai, Deus me livre do pecado E da ajudaria do homem Tem muito vacilão Que não vale o que come Não tá fácil Tá ligado? Não tá fácil, né? Os que tão no sofrimento Vai chegar a meta aí Ai, nós gosta Eles curtem, eles copiam E eles gostam Se a Globo não mostrou Lucas Oliveira mostra Se tá suave, tá bom Mas não tá tranquilo, não Atividade aqui na prova Atividade aqui na prova Na barão Se tá suave, tá bom Mas não tá tranquilo, não Não tá brilha do MP Só soldado preparado Com menor é tudo novão Mas já tem carreira no travo Vender pra ter armamento Lutar pra ter a vitória Tem que sobreviver na selva Já que o pau quebra toda hora E se o H-20 troia Querendo prejudicar os amigos Já vou logo deixar avisado Se me vai ser recebido a tiro A favela vira show Porque aqui a balacata Os cria aqui da PV Se inspirou no medalha de honra Final de semana é balito Censada naquele pique Pode trazer ou lança perfume Red Bull, balão e os ruís Escuta um G talibã Que faz relembrar os amigos Com saudade do bate-bola Os borel e do manubim Curtimos nosso lazer Mas com o olho no peixe O olho no cabo Porque nos tá lá de dentro O clima muda muito rápido E na PV só tá os pia Pode crer, tá pesadão Nós é o terror dos polícias E o terror dos alemão Oi, quer tentar Porque na troca a noite arrebenta Logo vou deixar avisado Que esse é o louco da providência Oi, quer caô Mas quer caô Vai ter caô Porque a alegria do bonde É ver o sorriso do morador Porque a alegria do bonde É ver o sorriso do morador Ei, MC Breno Manda pra ele Manda eles tentarem pra ver Pode vir, mulher É naquele pique, caralho Naquele pique, merda É por isso que eu falo Que é talibã Tu dá uma rajada de groque no golbola Se eles tenta subir de ré Eles volta Eu sei que eles volta Porque aqui na PV o clima é diferente Os louco tá na pista e bate de frente Tentou lá no buraco Eles passam mal Ai, Gê da Lipan Pra frisar no bagulho todo Pegar a visão Manda nova, nova Ei, MC Breno Tem que lançar aquela nova, né? Como de costume Sempre com o DJ Boladinho Aquela pedrada, né? Vem, vem E vem o dia Cai a noite Eu tô na boca da povo É a visão passar no rato De dia a de tarde A noite É a maré ainda tá E os amigos tá adentro Qualquer movimento estranho Os cria apertamento Naquele pique de guerra A fiada até o dente E a joia que já tá no óleo O pentão subselente Tranquilidade total Sempre mantendo a frieza É mais hora mais difícil Que tem que usar a cabeça Superar com o suporte A morte do nosso irmão Os amigos nos deixou Mas nós é continuação No complexo da PV O pau quebra O mano Lucas que falou no rádio Naquele pique só balão O bagulho tá doido O cenário é de guerrilha Na barão nós tá na guarda Pra vingar a morte dos cria Deixa o chefe sair Deixa o patrão voltar Quero ver se aqui na povo Os comércio vai imbicar Porque aqui o bagulho é doido E na troca nós capa dentro É gestão do do BC Que domina todo o centro É gestão do do BC Que domina todo o centro É nóis